Olha a jogada do Badinas Costas na marcação, praço Wellington na direita, vem a Furacão, cruzou pro meio, o Atlético chega, a bola batendo pro gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Gol! Gol, Furacão, no Clásico, Atlético, em Maringá, na sétima bota da série, no Campeonato Brasileiro, Marcos Guilherme. Uma jogada rápida, bonita Agora na direita da descida atleticana Uma bola nas costas do Badir, foi inteligente Deu um passe bonito pro Suelito Que apareceu em velocidade, se aproximou, entrou na área E cruzou, apareceu batendo O Marcos Guilherme, que antes já tinha perdido Uma grande chance, agora ele não desperdiça Com 11 de partida E a etapa complementar do Iri Davis em Maringá É buzina O Chevrolet Vamos pra cobrança da falta, o Atlético O professor vem pra batida, bateu pro gol no travessal A bola bateu, vai entrada, depois de bater pro zagueiro Olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Gol 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 No furacão No Brasileirão 2.14 Depois da cobrança de Natana A bola explodiu na trave Quase na junção, um na junção Travessão, poste esquerdo, o Badir foi A bola acabou batendo No zagueiro Lucas Claro E morreu no fundo da rede Do goleiro Vanderlei Com 13 minutos de partida Dois minutos depois O Atlético amplia o marcador No clássico atletivo No Iri Davis em Maringá É buzina O Chevrolet Echou Echou E aí